Música Beira de mar, luz no luar, noite ideal Tudo sereno, clima ameno, especial Foi neste lugar, que ao nos apaixonar Olhados de mar e de amar, juramos tão mais nos deixar Beira de mar, luz no luar, noite ideal Tudo sereno, clima ameno, especial Foi neste lugar, que ao nos apaixonar Olhados de mar e de amar, juramos tão mais nos deixar Foi tão intenso, um amor imenso Tão gigantesco que mal pôde caber em nós Doce e voraz, devastador Sei que jamais viverei assim outro amor Dia após noite, noite após dia, é tão comum Cada minuto, todo segundo, nós dois somos Que vão voltar a este lugar Olhados de mar e de amar, juramos tão mais nos deixar Foi tão intenso, um amor imenso Tão gigantesco que mal pôde caber em nós Doce e voraz, devastador Doce e voraz, devastador Sei que jamais viverei assim outro amor Dia após noite, noite após dia, é tão comum Cada minuto, todo segundo, nós dois somos Que vão voltar a este lugar Olhados de mar e de amar, juramos tão mais nos deixar Olhados de mar e de amar Joramos tão mais nos deixar Olhados de mar e de amar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau